Ajude nosso trabalho, se inscreva, curta e comente no canal. Os Estados Unidos aplicaram ao menos uma dose das vacinas contra a Covid-19 em quase 130 milhões de pessoas, o que equivale a 50,4% da população acima dos 18 anos no país. Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças CDC, atualizados até este sábado 17. Em números exatos, foram 129.988.985 americanos vacinados, acima dos 18 anos. Em relação ao total, esse número representa 39,5% da população. Considerando os idosos, grupo mais vulnerável contra o coronavírus, o total vacinado com uma dose chega a 44,3 milhões, 81% daqueles que estão acima dos 65 anos. O CDC também contabiliza a população completamente vacinada, seja em uma ou duas doses, a depender do imunizante. Até agora, são 84,2 milhões de americanos, o que equivale a 25,4% da população total do país. Considerando apenas quem tem 18 anos ou mais, o percentual sobe para 32,5%. O público idoso e completamente vacinado é de 36 milhões de americanos, ou 65,9% do total nessa faixa de idade. Fabricantes segundo o CDC, foram distribuídas até este sábado mais de 264 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 no país. Delas, 204 milhões foram aplicadas até ontem. A vacina mais aplicada é a Pfizer-BioNTech, com mais de 109,1 milhões de doses. A Moderna vem em segundo, com 92,1 milhões de doses. Da vacina da Janssen, da Johnson & Johnson, foram aplicadas 7,9 milhões de doses. Outras 167 mil não foram identificadas pelo CDC. Metas de Biden O presidente americano Joe Biden bateu todas as metas de vacinação colocadas desde que assumiu a Casa Branca. Na época de sua posse, Biden havia prometido que 100 milhões de doses seriam aplicadas nos seus primeiros 100 dias de governo. Em virtude, do sucesso da campanha, a meta foi dobrada para 200 milhões de doses. Até o sábado 17, em 87 dias de mandato, 204 milhões de doses foram administradas. Há duas semanas, Biden afirmou que todos os americanos estariam elegíveis a se vacinar em 19 de abril, esta segunda-feira. Também foi uma antecipação de meta, a previsão anterior era 1º de maio. Apoiado nas vacinas, a aprovação de Biden cresceu, em um mês, de 54% para 59%, segundo pesquisa do Pell Research Center publicado nesta semana pelo jornal The New York Times. Apoiado nas vacinas, a previsão nota, lula é 1º de maio, a buqueira do jornalizante da semana pelo jornalizante do jornalizante do jornalista, com ela da háソi jular a previsão importante do jornalizante do jornaliz%, ou 24h e holandia naquele ponto de Apoiado nas vacinas, as per Saia! Apoiado nas vacinas máis, sônimes 4º de maio, a paoate do jornalizante do jornalizante do jornalizante,